Duas jovens identificadas como Ana Clara Alves, de 21 anos, e Cassiane Bezerra, de 24 anos, morreram na madrugada de domingo após um grave acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio na BR-010, em Campestre. Segundo informações de testemunhas, elas estavam na motocicleta e foram atingidas pelo veículo quando atravessavam a via de um lado para outro. Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal de Imperatriz. Notícia do Imperatriz Online, por Lucas Aquino. Lamentável, olha a situação com a moto aí. O carro subiu na moto, o impacto aí, o capô acabou levantando, tá? O capô levantou aí, apareceu todo o motor e a moto ficou debaixo do veículo. É um fato lamentável.